Tinha que ser uma areia quebrando, né? Foi bomba na live! Foi bomba na live, é foda! O bagulho quebrou de novo! Rapaziada, começaram mais um saída de vento. Obviamente a gente não recomenda nada que seja de errado. Se você quer acelerar, vai pra pista. E a gente tá fazendo a rifa de um Honda Civic Coupé. Aquele que saiu do Velociriosos 1, se você quiser participar, tá lá no comentário, a gente vai fixar o link pra você poder comprar seu número, fechou? Ou você também pode tirar todas as suas dúvidas nesse Whatsapp que está aparecendo aqui. Agora sim, bora pro vídeo! E aí, o que tá acontecendo aqui? E aí, Chef? Tá tudo bem aí, mano? Tá. O que é isso aqui, mano? A turbina foi pro palco. A turbina? É. Caralho, chegou aqui o estilo, hein? Você tá vendo? Nossa, cuidado aí, Bianca. Eita! Olha lá. A turbina é tudo bem! É mareia, né, velho? Tira a mata! Tira a mata! Tira a mata! Tira a mata! Chava, FI, fala que o mareia só quebra, o mareia tá zero! Tira a mata! Avisão de colinha que chegou o Uber dele! Não, não, não Ela está! Que novidade, olha! Você viu coisa rara? Uma maré fumando, quebrando? Dormir na telete, isso é raríssimo, só no canal da empresa você vai ver uma maré quebrada. O que vocês viram? Acho que foi o Santana, né? Saindo acelerando e depois o Civic saiu bonito, só desfilando. Comenta lá embaixo, o que vocês gostam mais? Os caras com o carrão que desfila ou os caras com o carro preparado que faz uma zoeira? E detalhe, rapaziada, quem quer zoar vai para o autódromo, não esquece. Vai zoar uma maréa, vai zoar uma maréa mesmo. O cara passou a saída. Uma maréa automático turbinado no canal, comenta lá embaixo. Ixi, maréa já era. Só o outro. Mano, tinha que ser uma maréa quebrando, né, velho? Puta que pariu, que piada a maréa, eu acho. O maréa lá parado, dá um zoom lá depois. E ó, rapaziada, é o primeiro Chevette com um parque só para o porteiro. O que aconteceu? Vamos na live. O que aconteceu? Aê! Cheguei, pai. Já tirei por aqui. Calma, não, não. Sete da Ecaena. Vamos na live, maréa não deu meu não. Vou comprar uma, vou fazer meu nome. Já faz bonito, já, na saída. Só para a maréa, pode escrever. Vai, ó, a maréa voltou, caralho. Nossa senhora. Apagou a tira, pô. Mara lá. O saru é, velho. Tem que descobrir que tá aqui, caralho. Caralho, é gostoso esse cara, mano. Mas o que tá dando? O cara tá dando o pique da caralho. Falei, o que tá acontecendo? É, injeção reprogramável, tem... Aí ele para o bico. Aí é só ele dar um reset e volta. É que ele quer sair zoando, aí fudeu. Se sair de boa, vai embora. Depois fudeu. Essa porra aqui anda virar da porra, mano. É, tá tendo duas, mano. Eu sigo na maréa e quente no gás. É, dá, né? Vai vir aqui acelerando lá de Goianás até aqui. Eu sou de derrota aqui, cabrudo. Aí, mano. Ah, não, moço. Para de vir, o que? É, o maré é azul agora aqui, ó. Eu sou de pegar um pouco. Olhou, bumbi, nos caminhos. Fala, velho. O que você acha que aconteceu? Foi bomba na live. Foi bomba na live, é foda. Aí, a live bombou, hein? Pegou fogo, né? Alô? Alô? Vixão, é igual a gente ligou. Vai. Maréa é vida. Maréa é vida. É bom que já sai. Também. É, é, é. Mas já é morrer de qualquer jeito. Vou morrer feliz. É. Eu preciso assumir, virei fã número um desse maluco. Esse maluco é o que representa qualquer que erra de verdade. Foda-se, só curte, irmão. Vai lá. O bagulho quebrou de novo. Essa maré não decide o que ela quer. Ela quebra, acelerou pra caralho. Falou, velho, Ceboso. Aí, quebrou. Arrumaram, acelerou pra caralho. Desceu, acelerou de novo, quebrou. Desceu, acelerou de novo. Não tá velocidade demais. Ela desce no neutro, acelerou. Ah, não, Maréa quebrou a terceira vez. Cadê? Olha lá. Terceira vez. Ali, ó. Não quebrou, não. Olha lá. Ah, não, velho. Pô, como um carro quebra três vezes no mesmo rolê? Pode pedir, pode pedir. É, pode pedir. É, já é a musiquinha. Pode pedir, música é o Fantástico. Ah, não, velho. Zé, hein, a noite. Olha lá, olha lá. O cara rasca mesmo, né, Maréa? Já voltou a funcionar. É. Só que tá falhando pra caralho, ó. Não, o cara tá ali, aí. Tá certo, né? Não, o cara curte pra porra. Não. Não, o cara tá ali. 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 É, só pode desculpa. Ficou mundo que faz graça, tá? É, beleza? Obrigado que você... Boa, beijo. Irmã. Vamos lá. 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 Opa. Vamos lá.